REC Tá cruzado Ó Ok, eu vou descer agora Tô na pista que eu volto Eu perdi amigos de brigar De ter que cortar a relação Porque eu falei pra eles Esse ano eu vou começar o ano Como eu falei pra ti Eu vou começar o ano Cara, eu vou ter o mundial O sul-americano e o brasileiro E eu vou ganhar os três Eu quero uma tríplice coroa E as pessoas olhavam pra mim assim Por que tu pensa assim? Porque se eu não pensar assim Não vai ser tu pra pensar por mim A minha força de vontade me moveu A minha força de vontade me fez Eu ir onde eu nunca imaginei Ser campeão do mundo Ser campeão brasileiro Ser campeão sul-americano Bater um recorde E aí vai Cara, a minha história é muito engraçada Eu já dei futebol Desde os meus 3, 4 anos de idade Minha mãe me inscreveu numa escolinha Chamada Futebol Clube Havaí de São Leopoldo Eu tive uma doença no meu joelho Chamada osteocondrite dissecante Ela criava uma cartilagem Que eu poderia ter em qualquer articulação E a minha deu no joelho E aí eu tive que largar Mudei de escola Comecei a me empenhar um pouco mais no estudo Que eu larguei os treinamentos Escolinha de futebol Que era algumas vezes de manhã e à tarde E acabei conhecendo o skate Então esse foi o meu começo Dificuldades Até hoje Até hoje eu tenho que matar o leão por mês Eu tenho dificuldades É normal pra um atleta Atleta que não tem dificuldade Não é atleta Eu paro e penso E falo com as pessoas Pô, mas tu vai parar mesmo de competir De competição sim Andar de skate nunca Cara, eu sou um cara Completamente realizado Em todos os aspectos De ranking, treinamento Eu me dediquei demais E aí eu te digo Eu tive suporte de lugares incríveis Com equipamentos incríveis Que me deram uma assistência incrível Pra mim poder chegar onde eu cheguei Então é a minha força de vontade Porque eu, cara Acordo da manhã Com um dia de chuva Frio, inverno Do grande do sul Eu tenho que sair na chuva algumas vezes Que sei lá Estava sem o carro Alguma coisa Não tinha o carro pra ir O meu sogro tinha ido trabalhar E eu tenho que ir a pé E eu ir com jaqueta Com quatro, cinco blusas E treinar Correr Uma hora e meia Voltar pra casa Enfim Tem que ter muita força de vontade E eu te digo Tem tantas pessoas que sonham com isso Que tem esse mesmo sonho Que algumas vezes elas morrem Assim Ah, cara Eu não vou conseguir Eu nunca desisti Eu sempre acordei de manhã Cinco horas Seis, sete Pra ir treinar E nunca desisti Eu perdi três pessoas Muito próximas Que o Alisson até Não era uma pessoa tão próxima Atualmente Mas ele começou a andar Skate comigo A gente teve um contato Muito forte no começo Eu postei Num TBT Nós andando E ele Cara Eu queimava a largada Pra poder ganhar dele Isso Estamos falando De Cinco, seis anos atrás Naquela época Ele já era um menino Que ele já era Super dotado Ele já tinha um dom Incrível Do que ele tava fazendo Tipo Impressionante Eu passo por uma rua Que nem eu passei Todo dia eu olho pra cima Que eu acho que eu vou ver ele ali Que eu vi ele treinando Puxa A remada Subi na lomba remando Hoje eu não quero mais competir Hoje eu tô decidido A não competir mais Uma das coisas que eu tenho Como meta daqui pra frente É lutar pela bandeira do esporte Seja aqui na região Seja saindo da região Eu vou fazer isso Porque eu sei o que eu senti Como atleta De não ter um reconhecimento Eu sei o que eu senti De chegar em outros lugares E pedir mil reais Pra ir comer E poder pagar uma passagem de ônibus E não ganhar Escreve Eu vou fazer isso E eu vou fazer o meu máximo Pra mim conseguir isso Isso é a minha parte agora Eu luto por uma bandeira É o esporte Como eu sempre falei Eu gosto das pessoas Que lutam pelo esporte E eu quero seguir uma dessas Por mais que eu sou skatista Tudo bem Eu fui campeão mundial no skate Porém eu sou esportista O esporte que me deu a oportunidade De a gente estar conversando hoje De eu ter a minha família De eu poder ser um cidadão Então foi o esporte Então eu vou atrás disso Obrigado por assistir Obrigado por assistir